Hoje, mensagem desta segunda-feira pra você. Você conhece, com certeza, você conhece aquela série infantil Chaves, né? Tempo atrás nós já comentamos aqui na rádio sobre aquela série que passou alguns anos atrás no SBT, lembra? Pois é, até a geração mais atual tem acompanhado o seriado produzido lá no México. Foi produzido lá na década de 70. E, inclusive, tem gostado muito, né? Quem não gostou de assistir o Chaves? Mesmo com os episódios até mesmo repetitivos, muitos pararam para admirar e rir um pouco do Chaves. Mas, por incrível que pareça, a série mexicana deixa um exemplo que serve para muitos e para a nossa reflexão. Você já reparou que o Kiko, lembra do Kiko? Tem muito mais do que o Chaves? E, mesmo assim, tenta esnobar o Chaves de qualquer jeito, mostrando que tem tudo. E o Chaves não tem nada? Você lembra disso? Pois é, apesar do Chaves não ter nada, o Kiko demonstra inveja dele. E o mais engraçado é que eles são amigos. Na vida é assim também. Existem pessoas que têm muito mais do que você, mas têm inveja do que pouco que você possui. Por que isso acontece? Existem coisas que o dinheiro não compra. Vamos citar alguns exemplos que o dinheiro não compra. O carisma, o brilho, um bom coração, o caráter, o respeito e tantas outras coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra isto. Isto são coisas que só Deus pode dar. Por esse motivo, não se importe com a inveja alheia. Siga em frente. Faça o seu trabalho. Seja quem você é. Não mude por causa de alguém. Caso você sinta necessidade de mudar, mude por causa de você, não por causa dos outros. A inveja, ela é a amargura de... Que sofre por causa da felicidade alheia. Isto é inveja. A inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. É uma confissão de inferioridade, de incapacidade. Tudo isso é inveja. Invejar é uma forma clara de homenagear a superioridade que você sabe que tem em ser esse coração bom. Essa pessoa querida e atenciosa com todo mundo. Continue assim. Continue dando atenção para as pessoas. Continue com sua carisma. Continue com seu brilho, com seu bom coração. Continue com seu caráter. Pense nisso. Nunca esqueça que muitas pessoas querem te ver bem, mas poucas pessoas vão suportar te ver melhor que elas. Não fala aqui de dinheiro ou de bens materiais, mas de humildade, simplicidade, amizade e carinho para com todos à sua volta. A verdade que seja dita, né? Abre aspas. As pessoas infelizes se incomodam com a felicidade alheia. Fecha aspas. Então seja feliz, seja você mesmo. Compartilhe o que você tem de melhor com as outras pessoas, hein? Essa é a nossa mensagem para você. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. Obrigado.